Só pra dar uma contextualizada, essa live do Gal foi no dia em que seria lançado o CS2. E o chat estava o tempo todo tentando baitar o Gal e o Apoca, falando que o CS2 saiu. Ficou muito engraçada a resenha deles, no final até o Michelão apareceu. Então eu espero que vocês escutam o vídeo, tamo juntão. Ai, velho. Já comprou o IEFC, Apocão? Não, não, não comprei e nem devo comprar. Não? Não, eu vou gastar dinheiro no IEUFC, que vai lançar agora no finalzinho de outubro. Vai sair, tipo... É, eu tô deixando pra abrir umas cartas. Não tem carta lá, né? Mas você pegar as cartas, eles fazem lá o cara, faz o John Jones ali, meio mequetrepe. Ai, você tem que comprar um braço pra ele, é isso? Você abre um pack de perna, um pack de braço, aí vem um... Ai, você quer a skin do John Jones quando ele começou? Quer a skin do John Jones campeão? Ai, você vai lá e tem que botar um merréu ali. Eu vou deixar pra esse, velho. Quer lutar num ringue ou quer lutar na rua, né? Aí você compra um ginásio. Legal, né? Eu gosto do cara do chat aí, ó. O Ipnoswiz que chega no chat e fala... Chat, que hora sai o CS2, né? Ele busca conhecimento no chat, né? Tipo, cara... Você é god, cara. Você é god, velho. Ah, é, é. O pessoal vai te informar aí, velho. F, Apocão. F, Apocão. O microfone do Apocão hoje tá duro. Nossa, o Apocão caiu do TS, velho. F, Apocão. Total. F, total Apocão, velho. O Apocão caiu. O Apocão foi do CSGOL, velho. Daqui a pouquinho aí teremos também... Mouses. Voltou! CSGOL voltou! CSGOL voltou! Hoje o dia vai ser longo, vai ter mais uma MD3, principalmente vai ter muito CS2. Vamos jogar um CS2 hoje, varar a madrugada, Apocão? Até amanhã? Hoje só termina amanhã? Se você for, eu vou. Não, para com isso. Se você for, eu vou. Quem vai ficar todo mundo lá? Ah, o Apocão me ouve. O Gal e a Bicá se fosse eu. Cara, calma, velho. Calma, hoje não vai dar, velho. Live de 24 horas em comemoração ao lançamento do CS2, Apocão. Não, não dá, cara. Essa live de 24 horas, ela vai sair. Mas nesses 35 graus, cara, tá louco. A live de 12 horas já tá saindo, velho. Mano, vou ser sincero com vocês, velho. Eu sei o horário que vai lançar, velho. E não vou falar. Porque lançou agora, Apocão. Pode olhar, pode olhar, Apocão. Lançou agora? Ah, você não ia trollar nessa daí. CS2 ou um? Pode olhar, Apocão. Eu tô olhando aqui. Não. Não? Não me enganaram. Ah, vai lançar, vai lançar pra todo mundo, né? Não me enganaram, velho. Todo mundo, velho. Todo mundo que a gente torce é eliminado, Apocão. Cara, porque assim, uma coisa tem que ser dita. Ah, pô, Gal, você não manja nada de CS. Você errou todos os palpites. Cara, não são palpites, são torcida, tá ligado, velho? Eu adoro torcer pro underdog. Eu adoro torcer pro time horroroso, velho. Esse é meu problema, velho. Eu preciso pegar um ano e torcer pra time bom. Mas não adianta vir aqui perguntando se vai passar jogo do Brasil. Porque não vai, tá ligado? Mas aí você vai ver, aí você vai falar, aí vai começar. Ô, o Gal não é azica, o Gal não é azica. É duro, velho. Você jogou um CS2, Apocão? Uma vez só. Em live ainda. E ganhei as três partidas. Pô, você não pegou hate no CS2, Apocão? Eu não tenho CS2. Eu não tenho CS2. Você não tem o CS2, Apocão? Não, eu joguei uma vez que um cara me emprestou. Caramba, Apocão. Eu não tenho CS2 ainda não, tô esperando lançar. Todo o drama, né? Boa tarde. Ô, saiu. Saiu. Se ele chegou, saiu. Então, salve Apocão, salve Gal. De fato, saiu, viu? Opa. Saiu. Opa. O Brasil saiu da Pro League. Ué. Ontem. Ah, mas essa daí o Gal já veio falar, essa daí já 11 da manhã. Ah, já teve essa? Ele já encheu o saco com essa, cara. Bem bolada, tira. Mas ser gêmeos pensam parecido. Dá hora. Brasil e o telespectador assíduo dos donos da bala está pronto para mandar uma mensagem, tio. É, craque. O Gaules conseguiu o que ele queria, velho. E ainda, mano, e ainda tá taxando o nós que a gente ouviu ele. Mas, craque, é o seguinte, velho. Eu tava vendo só lá. Nossa, velho. É, caramba, tá atrovoando aí? Não, não é que tá só atrovoando. Acabou a luz aqui. Mas, pô, Apocão, como acabou a luz e você tá aí? Eu te falo, eu te falo, eu tenho algo chamado no break, por enquanto, aqui. Eu te falo. Se queremos falar sobre CS de alto nível na América do Sul, precisamos começar a nos comunicar em espanhol. Peste aí, 9z, não é sacanagem, velho. Temos que aprender algo com eles. Inclusive, chegamos à conclusão, hoje da manhã, né, com toda a humildade aí, né, que os jogadores argentinos se dão bem com técnicos brasileiros, Tigrão. Pitch, Zach, TGE, por um motivo. Você vai ver como é que ele vai terminar essa porra de verdade. Eles não entendem o que os brasileiros falam. Esse é o plot twist, velho. Esse é o plot twist. Ops, ah, tá bem. Eles não entendem o que os brasileiros falam, mas eles vão entender muito bem, porque o próximo dono da bala começará com... Bem-vindos a todos os membros da bala aí no programa de hoje. E vamos lá, a hablar de los mejores equipos del mundo, los hispanohablantes. É, tem que respeitar. Tem que respeitar, se vira aí, abocão. É, eu vou ter que estar me sentado, pelo menos colocar no tradutor minhas frases, velho. Mas eu gostaria de renovar os votos, velho. Você que está nos escutando, acompanhando nossas transmissões. Mano, você sabe se você é bonzinho ou se você é ruim. Se você é ruim, não tem problema. Fica e assistiu nós. Se você é bom, mano, dá uma vidinha nesse CS2, velho. Na moral, você que joga bem, tenta, irmão. Tenta, irmão. Que carro, Matigrão. Isso que nós lutamos nos donos da bala. Você não conseguiu ganhar. Viu o primeiro gol? Mas teve uma hora, os caras do Fortaleza estavam fazendo a série e tal. Eu estava com o Alex. Aí estava dando aquela, né, narrada no jogo. Aí eu acho que o Marinho caiu. Aí eu já comecei a xingar, falando que era firula, falando que era não sei o quê. Aí entrou a maca. Aí eu já virei para lá e falei, olha a maca, entra em campo a maca, vai lá. Vai tirar o jogador, tá lá. Aí eu fiquei assim, amor, amor, olha lá. Olha lá. Só olha a maca. Quando ele sair de campo, ele já vai levantar, tá ligado? Já fiquei, né? Aí ele saiu, apocão. O bicho saiu mancando, todo acabado. As câmeras não estavam nem filmando o bicho. E aí eu já virei para lá e falei, sentiu. E sentiu, vai precisar mudar. Tá ligado, velho? É. Não, tem uns caras que pegam de Miguel, é foda, velho. Porra, velho. Não era Miguel, velho. O futebol é da hora, velho. Tem uns caras que pegam a maca, a maca chega na beira do campo, o cara levanta, tá pulando já da maca, tá ligado, velho? Foi isso mesmo que eu achei que ia acontecer, velho. Mas não foi, velho.